Everaldo Lopes Silva, de 30 anos, participava de uma festa em uma chácara localizada entre os bairros Lagoão e Alto da Glória, em Palmas. Se envolveu em uma discussão. Para fugir das agressões, o jovem pulou em um açude, onde acabou se afogando. Parece que houve uma discussão ali com relação ao som, né? O pessoal ali estava colocando o som na caixinha ali, e aí houve uma discussão com relação ao tipo de música que seria colocado. É um motivo extremamente fútil, né? Para começar uma discussão que terminou dessa forma. E aí parece que um dos rapazes começou a jogar cerveja na cara do outro, né? E aí gerou toda essa discussão aí, que acabou levando à morte de um e as lesões aí ao outro indivíduo ter que ser internado na UTI. Então, a princípio, o motivo foi esse. Uma discussão ali a respeito do som, mais aquela questão de bebida, né? Um jogando bebida no outro, né? Provocações. De acordo com o delegado, a festa aconteceu no dia 24 de janeiro. Duas pessoas foram presas ontem, 1º de fevereiro, em Palmas. Nas primeiras horas do dia 25 já houve a comunicação ali da morte, então, do Everaldo. E o internamento do Cleiton, que é a segunda vítima, em estado grave na UTI, né? Com base nisso, a Polícia Civil já compareceu no local, fez os primeiros levantamentos. E já ali, naquele momento, a gente já tinha autoria, né? De quem seriam os autores. Então, com base nisso, a gente fez ainda algumas oritivas para poder fazer o pedido de prisão preventiva desses autores. Então, a linha ali, dia 25, aconteceram os fatos. Dia 28, nós fizemos o pedido de representação pela prisão preventiva dos autores. Dia 29, foram expedidos já esses mandados de prisão e de busca e apreensão. E, na data de ontem, então, dia 1º de fevereiro, nós cumprimos esses mandados de prisão contra esses dois indivíduos. Os dois estavam em suas casas, né? Não ofereceram resistência nem nada, foi bem tranquilo. Então, agora, nós temos o prazo aí para finalizar o inquérito. Há algumas diligências pendentes ainda, né? A gente precisa fazer, por exemplo, a oitiva da vítima, que até há pouco tempo encontrava-se internada na UTI. A última notícia que eu recebi é que ela já encontra-se no quarto. O delegado responsável pela investigação informou que a morte do Everaldo foi por afogamento mesmo, mas aguarda laudo. A princípio, nós aguardamos o laudo de necropsia para saber se teve algum tipo de lesão, mas pelo que foi levantado tanto no local do crime quanto depois pelas oitivas, não houve nenhuma agressão. O fato de ele ter morrido afogado, digamos assim, isso não impede que os autores sejam indiciados e, inclusive, denunciados pelo crime de homicídio. O outro jovem de 23 anos, que sofreu agressões, foi parar na UTI, onde permaneceu por alguns dias. A gente não sabe ainda com relação se foi agredida com arma branca também, né? Acho que a gente já tem certeza, e até pelo interrogatório dos autores ali isso bateu certinho, né? Que um dos autores desferiu um soco já no rosto dessa vítima, que veio cair já inconsciente. E esse primeiro autor, que já deu o soco também, já seguiu dando o soco enquanto a vítima estava desacordada. O segundo autor veio e começou a pisotear na cabeça da vítima, também desacordada. Então, ambos aí também vão responder por essa tentativa de homicídio, né? Porque é inequívoca a intenção aí de matar a vítima, uma pessoa desacordada, e seguir agredindo, né? Em nenhum momento isso aí se comprova uma legítima defesa, nem nada. De acordo com o delegado Felipe, estão na cadeia pública de Palmas os dois suspeitos presos.